O prefeito Edivan Brandão, acompanhado da vice-prefeita Graciette Lisboa e do deputado estadual Roberto Costa e do deputado federal João Marcelo e vereadores e secretários fizeram uma visita no local onde está sendo perfurado um poço de aproximadamente 300 metros na Coab 1. O recurso foi através de uma emenda parlamentar do deputado estadual Roberto Costa. Nós fizemos um pedido através de um requerimento na Câmara Municipal e o prefeito Edivan Brandão, com a parceria com o deputado Roberto Costa e o nosso deputado João Marcelo, que sempre tem abraçado essa causa do nosso município, o prefeito com essa carga de deputados que nós temos competentes e dedicados ao nosso município, trouxe para cá, para nossas Coabs, esse posto artesiano. O prefeito Edivan Brandão, mais uma vez, atendendo o povo da Coab, o povo que tem acariciado e tem agraciado esses benefícios que o nosso prefeito tem trazido para toda Bacabal. Nós agora vamos nos dirigir a outro poço que vai ser também inaugurado na Vila São João e o prefeito Edivan Brandão não para. É de manhã, de tarde e de noite, atrás das obras e fazendo as obras para o nosso município. Primeiramente, eu queria dizer que Bacabal está em festa. Hoje, nós contamos com a presença do nosso deputado, o deputado estadual Roberto Costa, que estamos aqui nesse momento, não só para prestigiar o Roberto, mas para agradecer a ele pelo grande benefício que ele está trazendo às Coabs, que aqui a gente sabia que o assunto é gritante, o prefeito asfaltou totalmente, mas nós precisávamos de resolver essa situação da água. E o Roberto, prontamente, através das suas emendas, está trazendo para cá, para a Coab, esse grande benefício. Então, o nosso grupo é um grupo que trabalha, todos trabalham, e nossos deputados estão sempre perto de nós, dizendo sim ao nosso grande prefeito Edivan Brandão. Bacabal precisava viver um momento desse. Bacabal estava parado no tempo, Bacabal estava uma cidade triste, uma cidade feia, e hoje se vê movimentações em todos os campos. É na questão da água, é na questão da iluminação pública, é na questão da limpeza, é a saúde, é a educação, é a Secretaria de Obras que não para. E ontem à noite, eu andando na BR, uma coisa bonita, a BR toda iluminada, que parecia um interior, uma cidade, você entrava em Bacabal, era uma escuridão. E hoje está, Bacabal precisava de um momento desse. E hoje a gente se sente muito honrada, né, com o nosso diretor do SAAI à frente, sabendo também da dificuldade, é mais esforço ainda, né. E graças ao nosso prefeito e uma emenda do nosso deputado Roberto Costa, que está beneficiando a Coab. O deputado Jean Marcelo sabe da nossa luta, desde o nosso primeiro mandato, a nossa luta de ir no SAAI, de cobrar, de brigar pela melhoria do abastecimento de água nas nossas Coab. E hoje eu me sinto, assim, honrada, privilegiada por Deus por participar da inauguração da perfuração do poço das nossas Coab. De acordo com o diretor do SAAI, doutor Almir Rosa Júnior, o poço vai melhorar o sistema de abastecimento da localidade das Coabs. Esse daqui, como vai ser um poço de 300 metros, também é para atender a Coab 1 e a 2. A Coab 3 já tem um poço dela e nós deixaremos o do Santa Marina para atender só o Santa Marina. E com isso, com esse trabalho, com essa dinâmica de trabalho que nós estamos fazendo, nós iremos, eu acredito que em pouco tempo, resolver esse problema de água. Já tem aqui, eu conversando com o deputado Jean Marcelo, até o mês de setembro, o próximo mês, nós já iremos mudar aquela captação da curva do Anul, colocar uma balsa, com as bombas mais potentes, fazendo um floco decantador e aumentando a distribuição de água lá da estação de tratamento. Então, com a ajuda de Deus, nós iremos, com certeza, acabar com essa falta de água aqui em Bacabal. E essa emenda do deputado Roberto Costa foi fundamental para perfurações do poço? Foi, foi. Esse poço aqui é uma emenda do deputado Roberto Costa, que também se sensibilizou, participou da reunião que tivemos com o prefeito Edivan, e que hoje, com a emenda do deputado Roberto aqui e lá no Santa Clara, nós iremos sanar o problema de água aqui nessa região. Um poço de 300 metros, né, que vai alimentar as três coabs, coab 1, 2 e 3, para que a gente possa resolver o problema da água de Bacabal. É um empenho muito grande, o nosso prefeito tem feito um belo trabalho em relação ao calçamento, todos nós aqui em Bacabal já sentimos como as ruas estão, já são mais de 140 quilômetros de calçamento, de asfalto na cidade, e agora nós estamos batendo também muito na questão da água. A saúde vai bem, pagamento de dia, dos servidores, e eu tenho ajudado bastante. Eu acho que Bacabal está bem aí no rumo certo. E o prefeito também está bem, bastante abastecido de deputado estadual e federal, você e Roberto Costa. Ele vive dizendo que acertou, ele me diz assim, acertei nos meus deputados, deputado João Marcelo, federal, deputado Roberto Costa, estadual. Eu tenho aqui para mim, e queria falar para toda a população, que nós dois fazemos parte, eu e Roberto Costa, fazemos parte do sucesso da administração do Edivan Brandão. A emenda parlamentar para a perfuração de um novo poço que vai atender a demanda das coabs foi do deputado Roberto Costa, de um poço com 300 metros. E com a confirmação desse novo poço, através da nossa emenda, no bairro da Coab, nós daremos um passo importante para minimizar todo o sofrimento que o povo tinha em relação à água. Para o deputado Roberto Costa, melhorar o abastecimento de água tem sido uma de suas lutas pelo povo de Bacabal, ao lado do prefeito Edivan Brandão. É uma emenda nossa, mas que a gente viabilizou, principalmente pela cobrança que o prefeito Edivan Brandão tem feito, para que a gente possa ajudar no sentido de resolver um problema sério de Bacabal, que é o problema da água. O prefeito Edivan, ele já tem feito com o recurso próprio do município, vários poços para atender essa demanda da água, né? Lá, inclusive, na Vila São João, também está perfurando um poço com o recurso do município. E aqui no bairro da Coab, o prefeito vinha colocando com uma preocupação muito grande, para que a gente buscasse uma solução. E juntamente com ele, nós conseguimos essa liberação de uma emenda do governo, para que a gente pudesse perfurar esse posto aqui na Coab, que já está sendo feito, para atender parte dessa região que está com dificuldade de receber o município de água, né? Nós sabemos que essa situação da água é um problema histórico na cidade de Bacabal. Mas o mais importante é que as ações que o prefeito Edivan Brandão tem feito nesses dois anos, tem amenizado essa problemática, né? Então, vamos continuar lutando com o prefeito Edivan Brandão, com o deputado João Marcelo, com os vereadores, buscando parceria com o governo do estado, sempre, para que a gente possa solucionar, a cada dia, os problemas que afringem a nossa população. A prefeitura de Bacabal tem feito grandes investimentos na expansão e melhoramento do serviço de abastecimento de água na cidade de Bacabal, com várias perfurações de poços, para acabar com o sofrimento de anos dos bacabalenses. A gente fez a conclusão das três coab da pavimentação asfalte, mas eu sempre era cobrado pela falta de água nesses três bairros. E eu, conversando com o nosso deputado Roberto Costa, ele destinou a sua emenda para fazermos esse poço aqui, 300 metros, neste bairro. Eu quero aqui hoje, nesta entrevista, agradecer o meu deputado, o nosso deputado Roberto Costa, por esta grande parceria, para que nós possamos, assim, resolver essa grande dificuldade da água das três coab.